O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometerem, vosso Pai que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Podem sentar irmãos. O evangelho de hoje nos convida a uma vida de oração. São Mateus nos coloca as palavras de Jesus ensinando seus apóstolos. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos e pensam que serão ouvidos pela força, pelo ímpeto da sua palavra. A força da nossa oração não está no nosso grito. A força da nossa oração não está na força que eu coloco para rezar. A força da minha oração está na intimidade que eu tenho com Deus. Uma oração que é profunda, é uma oração que ela é sincera, que ela tem intimidade com Deus. Por isso, nosso Senhor quando vai rezar, Ele mostra uma forma nova. Não era comum entre os judeus chamarem Deus e Avé de Abá. A palavra Abá é uma palavra de muita intimidade. É como se fosse no Nordeste, que nós chamamos o pai de painho e a mãe de maninha. Ou seja, uma forma muito íntima, muito presente do filho que está com o pai. Nosso Senhor vai falar para nós que se tiver, quisermos uma oração que seja poderosa, nós devemos ter a intimidade. Sabe, é o desejo de estar mergulhado no coração de Deus e o desejo de que Deus esteja totalmente presente junto comigo. Eu tanto mais vou crescer na minha fé, se a minha oração, ela tiver esse trato, esse peso de intimidade. O tempo da quaresma é um tempo que nós devemos aprofundar a oração. Mas quanto de oração eu vou rezar? Quer dizer que eu tenho que rezar mais um milhão de Avemarias? Se eu rezar um milhão de Avemarias e esta minha oração do terço não tiver ali o desejo do meu coração estar íntimo de Deus, vai ter um valor? Vai. Deus olha para toda oração que nós fazemos. Amém, meus filhos? Mas quando eu faço ela, que é do meu coração para o coração de Deus, pode ter certeza, essa oração vai agradar mais a Deus, abrirá o coração dEle e pode ter certeza que um rio de misericórdia se derramará sobre a nossa vida. Olha o que fala a primeira leitura de hoje. Nenhuma palavra sai da boca de Deus para voltar vazia. Ou seja, se eu tenho uma oração e ela é de intimidade, a leitura bíblica que eu faço, ela vai gerar em mim frutos. A minha oração, o meu falar com Deus, vai gerar frutos de santidade, graças e bênçãos. Como é a tua oração? Você confia na oração que você faz? Quando você reza, você fala ao teu Deus em segredo? Você comunica para Ele o que está em você? Você consegue falar com Ele no silêncio do teu coração? Como nós estamos aqui olhando um para o outro? É assim que Deus quer falar com você. Ele ama a nossa oração vocal, o terço, as ladainhas. Ele ama, mas Ele gosta muito mais da oração de intimidade. Que o meu coração é capaz de dizer ao coração dEle e quando eu sou capaz de escutar o que tem no coração dEle, para que caia no meu coração. Sabe, o meu desejo é que vocês cresçam em intimidade com Ele. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre você. Nós só conseguimos ter intimidade com Deus pela graça do Espírito Santo. Ninguém que não está cheio do Espírito Santo tem intimidade com Deus. Só quem está cheio do Espírito. Pois então, finalizo essa homilia pedindo, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre esses meus filhos. Para que o coração deles esteja intimamente ligado ao teu e haja concordância na nossa oração. E o que está ligado na terra, seja ligado também no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.